Peter Jordan, criador do famosíssimo canal Ei Nerd e um dos maiores empreendedores da internet brasileira, está no fundo do poço. Dias atrás ele anunciou oficialmente o seu divórcio, o fim do seu casamento com a sua companheira de longuíssima data, Andresa. Estavam juntos há muitos anos, inclusive desde antes do Peter ser conhecido. E nas últimas horas ele chegou inclusive a deletar sua conta oficial lá no Twitter, onde ele tinha mais de um milhão de seguidores e onde ele sempre foi muito ativo. Eu acabei de assistir um vídeo do Peter explicando por que ele deletou sua conta lá no Twitter e acho que é uma ótima oportunidade da gente refletir sobre algumas coisas aqui, sobre algumas atitudes que as pessoas adotaram como comuns e que podem destruir vidas. E eu vou inclusive te convocar para uma auto-reflexão. Vocês sabem que aqui no canal a gente sempre busca utilizar esses acontecimentos de uma forma positiva para que a gente possa refletir e nos tornarmos melhores, né? Tanto vocês como eu mesmo. Então eu vou refletir aqui com vocês sobre algumas atitudes nossas e eu quero que você reflita também do lado daí da câmera, tá bom? Antes eu quero só te avisar rapidamente que é esse boné agora que está valendo para a galera que comprar mais de R$300 lá na Growth com o cupom Brigadeiro, né? Ó, bonezão, casca grossa, todo bordado, moleque, olha lá. Porra, bonito pra porra. Comprou mais de R$300 com o cupom Brigadeiro, bate um print com o número do pedido feito lá, manda para mim lá no Instagram, na DM do Instagram. Minha equipe vai conferir se tu não está me dando um miguezinho de Nego Di, se você usou meu cupom mesmo, e aí você pode ganhar esse boné aqui ou mandar para a tua casa, tá? E lembrando que a gente está numa campanha agora, falamos do PT Jordan, vamos falar muito mais ainda, um dos maiores empreendedores da internet brasileira, ganha muito dinheiro aqui no YouTube também, né? E a gente está agora na campanha do YouTuber Milionário, que é um treinamento do meu querido irmão Diego Rox, que é um dos caras que mais entende YouTube, ganhou muito dinheiro com YouTube e ganha, né? E eu estou trazendo para vocês aqui por um preço camaradíssima e agregado ainda com o que a gente tem lá no IA Academy, que é o YouTuber com IA. Você vai aprender, além de aprender tudo sobre YouTube e como ganhar dinheiro, mesmo sem mostrar cara, você não precisa mostrar cara, existem N formas de você ganhar dinheiro e ganha em dólar, né? No YouTube você ganha em dólar. Você vai aprender como usar a inteligência artificial para aumentar o seu faturamento e reduzir o seu trabalho substancialmente, tá? Então, domingo agora vai ter uma live, eu, Mamãe Falei e Diego Rox, falando sobre como o YouTube mudou nossas vidas, como a gente faz dinheiro com o YouTube, como você pode fazer dinheiro e vamos te ofertar no domingo o YouTuber Milionário com um preço promocional. Mas o preço promocional é só para quem clicar no link que vai estar aqui no comentário fixado e vai ser direcionado lá para o nosso grupo de WhatsApp e o link com o preço promocional no domingo vai lá no grupo de WhatsApp. Se você não clicar aqui, você não vai receber o link com o preço promocional de lançamento, tá? Você vai pagar um pouco mais caro, tá bom? Voltando agora para o assunto do vídeo, Peter Jordan. Eu quero primeiro falar quem que é o Peter Jordan, meu pai. Eu estou nessa porra aqui de internet há muito tempo, né? Desde 2012 eu estou no Facebook, desde 2018 aqui no YouTube e eu vou falar sem medo de errar que o Peter Jordan é um dos caras mais genuínos e mais generosos que tem na internet. Primeiro, é um dos poucos que não veste personagem. Ou seja, é um dos poucos que não faz tipinho para parecer bacana, para vender. Não, ele é aquilo mesmo, cara. Ele é um cara sensacional. E outra, é um dos que mais ajuda pessoas. Ele é tão desprendido, ele é tão generoso que é até estranho falar do que o Peter Jordan é em qualidade de ser humano. O cara é diferenciado. Ele é um cara diferenciado mesmo, tá? É um cara muito do bem, um cara que só ajuda os outros, não prejudica ninguém. Porra, meu irmão, não mede esforços para ajudar as pessoas. É um cara foda, tá? É um cara foda. E eu fico muito chateado, muito triste por ele estar passando por isso. Não sei qual foi o motivo que levou ao fim do relacionamento dele. Também não me cabe. Acabe somente a ele e a Andresa. Mas o fato é que ele é um cara público e as pessoas especulam um monte de coisa. De qualquer forma, eu queria explicar aqui para vocês, que não tenho um contato maior com ele, quem é o Peter Jordan, para vocês entenderem que esse cara é diferenciado de fato. É um cara do bem, de verdade, tá? Genuíno. E aí, por algum motivo, um relacionamento que, né, meu irmão, já durava anos e anos e anos, existe em todo lugar que ele ia, podcast e tudo, ele sempre fez questão de deixar claro quão importante a Andresa foi e era na vida dele, foi e é na vida dele, né? Como mulher que acreditou nele, que construiu o sonho junto com ele, que, porra, meu irmão, segurou a barra, etc. Então, assim, você ver um relacionamento desse chegar ao fim, é triste. Principalmente, eu sou um cara que eu sou casado há 13 anos. Estou há 13 anos com a minha mulher. E a minha mulher, meu irmão, firmeza pra cacete. Minha mulher, ela é muito, muito do meu sucesso enquanto homem, né? Porra, vem da base familiar que hoje eu tenho e é graças à minha mulher. A minha mulher que tem a sensibilidade, a inteligência emocional dentro de casa de entender quando que eu não tô legal, quando que eu tô bem, quando que ela precisa, de repente, pegar que eu tô puto com alguma coisa, que ela pega as crianças pra dar um rolezinho, me deixa mais à vontade. Meu irmão, a mulher é sinistra nessa parada. A mulher, ela mantém a gerência do lar, emocionalmente falando, de uma forma 10 vezes mais eficiente que o homem. Então, eu sei da importância, eu consigo imaginar a importância que a Andresa teve na vida do Peter como base, como sustentação, pra que ele pudesse alçar sucesso profissional. Então, é triste você ver um relacionamento desse chegando ao fim. Agora, não cabe a ninguém fazer julgamentos, nem de A, nem de B. Relacionamento, só quem está envolvido é que sabe as nuances, a verdade, de fato. Então, aqui, encerra a parte onde eu vou especular qualquer coisa, porque eu não vou especular. Então, se vocês achavam que eu ia especular, esquece. Vou apenas desejar que Deus dê serenidade, força e conforte o coração dos dois. Porque depois de uma vida juntos, não é fácil você separar. Agora, o que a gente tem que refletir aqui? Por que o Peter resolveu excluir a conta do Twitter? Olha que doideira. E é aqui que começa a ficar mais sério o vídeo. Quando ele anuncia o fim do seu relacionamento, segundo ele, se ouvindo agora no pronunciamento dele, tá? Os fãs dele, lógico, ficaram chateados, porque sabem que ele está chateado com a história, mas muita gente começou a atacar a Andresa, dizendo que a culpa é dela. Olha só. Ou seja, não sabem do acontecido e começam a metralhar a mulher, porque na cabeça deles ela é a responsável pelo sofrimento do Peter. Então, isso aqui já é um primeiro sintoma de que as pessoas ficam cegas por um tipo de idolatria. Ou seja, eles têm o Peter como ídolo e qualquer pessoa que faça essa pessoa sofrer já é automaticamente culpada e tem que ser execrada. É um comportamento doentio que tomou conta da nossa sociedade. A gente vê isso em tudo que é lugar, em tudo que é postagem. E eu convido vocês a fazerem essa reflexão. E caso vocês caiam nessa normalidade, que vocês consigam romper esse padrão e parem de fazer isso. Vocês não sabem a força que um comentário de vocês pode ter na vida de uma pessoa. Eu, Peter, Diego, Arthur, Nando, a gente já está na internet há muito tempo e a gente desenvolve uma blindagem. Alguns mais, outros menos. Agora, os nossos, quem nos cerca, os nossos familiares, não estão na internet. Os nossos familiares, eles não têm essa blindagem. Então, o que o Peter fez? E aí, meu irmão, aumenta a minha admiração pelo cara. Ele desativou a sua conta no Twitter com mais de um milhão de seguidores. Meu irmão, é difícil chegar a um milhão de seguidores no Twitter. Ele desativou porque ele não queria que a Andresa visse o que a galera estava escrevendo lá para não machucá-la. Olha aqui, meu irmão, que atitude do caralho. Isso é atitude homem. Isso é atitude homem. Independente do fim de uma relação, você preserva aquela pessoa que foi tão importante para você durante tantos anos. Isso é atitude homem de verdade. Molecadinha que está me assistindo, isso é atitude homem de verdade. Você ficar anos com a pessoa, sair e ficar falando mal dessa pessoa, não é atitude homem não. Você preservar a pessoa que foi importante, que marcou a tua história, isso é atitude de homem de verdade. Vocês lembram quando aconteceu o negócio lá do Primo Rico? Eu comentei aqui que eu achei que ele vacilou pra caralho porque ele sendo pessoa pública e a Mayra Cardi sendo pessoa pública, ele poderia esperar um bom tempo, manter o relacionamento dos dois ali em off pra preservar a sua ex-esposa. Ele não. Ele já, né, meu irmão, largou uma, já colou na outra, que era a sua personal antes, e colocou dessa forma a sua ex-esposa, a quem ele dizia que devia tudo, numa situação muito desagradável perante o público. O Peter faz diferente. O Peter tem a atitude de homem que o Primo Rico não teve, deleta a sua rede social pra preservar a sua ex-companheira. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é esse comportamento que as pessoas têm já de fazer um julgamento e de já ter que execrar as pessoas sem saber o que aconteceu de fato. E isso é muito comum hoje. Vocês veem isso aí? Qualquer rede social que você abra agora, você vai ver neguinho metralhando pessoas sem saber dos acontecimentos, mas na necessidade de infligir o mal ao próximo. Olha que doideira que a gente tá. Olha que mundo doente que a gente tá. E que convivência tóxica que nós desenvolvemos, onde as pessoas sentem necessidade de maltratar uma outra pessoa. É muita doideira. E a gente vai levando como normal. Porque virou normal. Então, se a gente não parar e analisar, a gente não consegue romper esse padrão de comportamento. Você, por favor, pare e analise. Não faça mais isso. Não é legal nem pra pessoa que é atacada, nem pra você. Existe uma força maior que coordena o universo. E, meu irmão, se você planta vento, você vai colher tempestade. Talvez você esteja num lugar ruim na sua vida nesse momento. Você não sabe o porquê. Avalie seus comportamentos. Talvez a resposta esteja aí. E aí, outra coisa, cara, que é interessante a gente avaliar nesse momento, é justamente essa cultura que se criou de homem contra mulher. Ou seja, a galera, os homens, já acham que a culpada é a Andresa e vamos metralhar ela, que não sei o que, não sei o que. Aí as mulheres daqui a pouco já vão falar ah, não, mas o Peter que é o culpado, vamos metralhar ele. A gente vê muito isso. Está havendo uma segregação, eu percebo isso na molecada mais nova, que, por conta de referenciais negativos que existem hoje, de fato existem, essas artistas aí que se comportam como verdadeiras prostitutas, e esse bando de celebridades aí, de homens conhecidos aí que se comportam como verdadeiros imbecis, aí o público em geral toma esses maus exemplos como a totalidade, e aí já parte o julgamento de que nenhuma mulher presta, que todo homem é vagabundo. E cria-se mais uma segregação na nossa sociedade, que está toda fragmentada, nossa sociedade hoje é cheia de grupelhos brigando entre si, onde os homens desenvolvem asco em relação às mulheres, e as mulheres desenvolvem ojeriza em relação aos homens, e ficam brigando entre eles, quando na verdade, meu irmão, não tem coisa mais gostosa do que a junção entre homem e mulher, porra. Então, a gente está caminhando para um abismo, falando de convivência, está quase impraticável sobreviver, está quase impraticável, por isso as pessoas estão se isolando cada vez mais dentro de casa, neguinho está abrindo mão de se relacionar, cada vez mais e mais relatos de pessoas falando, cara, eu não tenho amigo, eu não entro mais em relacionamento amoroso, eu vou só investir no meu lado profissional e estou cuidando de mim. Caralho, isso é mó doideira, maluco. Isso é mó doideira. Você cuidar de você, você investir no seu lado profissional, é legal pra caralho. Agora, você abrir mão de se relacionar com outras pessoas, tanto de forma, em forma de amizade, como em forma amorosa, provavelmente dito, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O ser humano, ele nasceu pra viver em grupo. As pessoas estão se isolando e por isso vem essa quantidade de problemas psicológicos que a gente está enfrentando cada vez mais. As pessoas estão indo contra a sua própria natureza. Então, irmão, a outra reflexão que fica aqui, não caiam, molecada mais jovem que me assiste, não caiam nessa porra de guerra atual, guerra dos sexos atualmente. Não usem os maus exemplos que nós temos na mídia como se fosse o todo. Tem muita mulher maneira por aí, tem muito cara bacana por aí. Talvez você não esteja procurando o lugar certo, mas tem muita gente bacana por aí que provavelmente está tão desiludida quanto você e que se te conhecer vai dar uma chance e pode surgir daí nesse relacionamento uma nova Andresa, um novo Peter. talvez a mulher que você está descendo o cacete na tua cabeça essa mulher não vale nada, esse aqui não vale nada. Talvez seja a mulher que vai servir de base para você ter um crescimento profissional e vice-versa. Talvez o cara que você esteja querendo distância, não quero me relacionar com ninguém, talvez seja o cara que vai ser o teu porto seguro para você poder se desenvolver enquanto mulher também. Então não entra nessa esparrela aí de guerra dos sexos não vai levar você a porra nenhuma a não ser se tornar um ser humano amargurado cada vez mais. Tá bom? Ao Peter aqui meu desejo de meu irmão serenidade nesse momento serenidade que é a paz igui ele tem a paz no coração aí e que se for possível né meu irmão com poeira baixando que ele converse com o Andresa aí ver se o retorno é possível porque quem gosta do Peter sabe que ele ele e ela juntos porra né meu irmão se completam né cara então espero que não seja algo permanente e você para de vacilação compra na Growth com cupom Brigadeiro sempre não me traia porque eu não traio vocês jamais mais de 300 pratas manda o comprovante pra mim e se quiser ganhar dinheiro com o Youtube ou a chance agora clica no link aqui embaixo fechou? Grande abraço oi oi?